Música Olha, é grave o estado de saúde de duas crianças, uma de 4 anos e a outra de 6 anos, que se afogaram em uma piscina de um bar, no último final de semana, no bairro Belo Jardim. Elas estão internadas no hospital da criança. Repórter Joatã de Souza tem mais informações, aqui na tela. O afogamento de duas crianças, sendo uma de 4 e 6 anos de idade, ocorreu em uma piscina, em um bar localizado no ramal da Judia, no bairro Belo Jardim. O fato aconteceu no último domingo. De acordo com populares, as duas meninas estavam distantes da mãe quando a tragédia aconteceu. Elas brincavam com demais crianças na piscina. Populares socorreram as duas meninas e encaminharam para o segundo distrito. Na sequência, as garotas foram encaminhadas para o pronto-socorro da capital. Já estão também as duas meninas aqui no hospital da criança. E de acordo com informações de atendentes aqui do hospital, o estado é considerado gravíssimo. Tentamos falar com o pai e a mãe das duas crianças, mas ninguém quis falar sobre o episódio. Levanta também suspeitas que as duas crianças foram jogadas em uma brincadeira por demais crianças que estavam na beira da piscina. Agora a Polícia Judiciária Civil, especialmente a Delegacia da Criança, deve investigar o caso. Joatã de Souza, do Hospital da Criança, para o estúdio Gazeta Alerta. Música